Bom, chegou o dia mais triste e também mais feliz que é hoje. Vou explicar porquê. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Nathaniel Guambi do canal Pedaço Africano. Eu sou de Moçambique e estou atualmente no Brasil, aqui em São Paulo. Então, é o dia mais triste porque vou sair daqui de São Paulo, dessa família acolhedora que me acolheu aqui com muito carinho, muito amor. Eu fiz muitas coisas, até meu dente está branquinho, estou bonitinho, não estou claro, estou muito claro. Então, eu agradeço essa foto do Vitor que me acolheu aqui durante esse tempo que eu fiz essas gravações aqui em São Paulo. O dia também é feliz porque vou me encontrar com o Guto. Guto, meu pai, que ajudou a alavancar este canal. Se estou hoje aqui no Brasil, é graças a Deus e graças também ao Guto que veio lá em Moçambique. que conhecemos, me conheceu e também alavancou o meu sonho de ser YouTuber. Então, é isso, meus amigos. Uh, estou sem palavras, eu estou sem palavras. Então, em breve vamos sair daqui para Minas Gerais. Falar do Vitor, assim como do Guto, é quase impossível conseguir as palavras para complementar aquilo que eles são. O Vitor, por exemplo, muitos amigos aí têm perguntado se ele tem canal ou não. Mas ele não tem nenhum canal. Ele é meu amigo desde que começou este canal. Lá no início, quando o Guto veio, ele também aproveitou e me conheceu através disso tudo. Então, muitos amigos têm perguntado, eles têm canal, esse casal tem canal. Eles são fofos, sim. E têm carisma para ter um canal bombástico. Mas a outra é médica e o outro é advogado. E se esquecer também que a família do Vitor, o pai, a irmã, a mãe, são os amores, meus amigos. Por isso que estou aqui com o coração apertado por já estar a sair daqui. Então, muitos falam, divulga o canal. Ele não tem canal. Ele é um advogado. Então, o que você pode fazer para me ajudar a mim, ajudar o meu amigo? É você, se tiver um caso, alguma coisa assim que precise de um advogado particular. Ouve lá, se precisar de um advogado particular. Muito bom, viu? Ligar para ele. Eu vou deixar o e-mail, não o contato. Não vou deixar o contato porque podem clonar o contato. Fiquei a saber que aqui clonam muito o contato. Então, não vou deixar o contato. Mas sim, vou deixar o e-mail dele. O e-mail pessoal para receber os trabalhos que ele recebe. Então, vou deixar aí na descrição e também no comentário fixado. Vocês devem contratar, seja de São Paulo, assim como de um estado próximo daqui. Então, é isso. Ele está à minha espera lá. Deixa eu subir para podermos ir a Minas Gerais. Não te esqueçam. Contratar. E ele não sabe que eu estou a falar isso aqui. Que eu estou a revelar qual é a profissão dele aqui. Ele vai me matar, gente. Então, é isso. Melhor entrar mesmo em contato no e-mail. E é claro, eu estava a esquecer desse pingente que ganhei de uma menina. Que estava lá num encontro. Ela tirou. Ela estava a usar esse pingente e tirou e me deu. Eu considero como se fosse uma chave para abrir mais outros capítulos da vida. Olha só, tem uma chavinha aqui. Oh, aqui. E tem outros muitos amigos que deram muitos presentes. É muitos mesmo. Acho que o vídeo vai sair no canal secundário. Vou deixar o vídeo lá no canal secundário para vocês verem. Porque no primário eu já fiz uma live. Então, já vou avisar lá que já saímos aqui. Então, meus amigos, paramos aqui na cidade de Estiva. Minas Gerais. Já estamos em Minas Gerais. E olha só, tem esse posto de combustível bem gigantesco. Para nós lá em Moçambique só tem umzinho assim. Aqui? Não, espera aí. Eu acho que estou enganado. É o estacionamento. O estacionamento parece muito com um posto de gasolina, mas o posto de gasolina está ali na frente que vocês estão a ver. E uma coisa que eu estou a ficar muito admirado é que aqui é uma zona super montanhosa e sempre assim está chovendo. E esses ônibus, esses ônibus que vocês estão a ver são de alguns passageiros que vão para outras cidades próximas daqui. Assim como São Paulo, Minas e outras cidades aqui no meio. Então, nós paramos aqui para poder almoçar. São neste momento 14 horas. 14 horas saímos por aí. 10. Então, falta uma hora e meia para chegar até a cidade do meu paizão, Guto. Há bom tempo, hein? Quase um ano sem ver ele. Quase um ano. Aquela é a rodovia que estamos a pegar para lá, para o Minas. E o lugar em que paramos é esse, né? Então, ali na frente dá para ver aqui. Aqui, Groal. Acho que é isso. Groal. É ali que vamos comer algum lanche para continuar com a viagem. Eu estou com o Vitor e também com a namorada dele. Que estávamos a fazer essa companhia para aproveitar e conhecer o recanto do Guto e conhecer o Guto, né? Olha só. Eu quase pensava que era posto de gasolina, mas na verdade era só o estacionamento. Bonito, viu? Tudo aqui parece bonito. Assim, aqui podemos dizer que estamos lá longe. Podemos dizer que aqui é na zona urbana, mas mesmo assim continua lindo, bonito, asfaltado. Aqui estou muito admirado. São três ou quatro faixas que a gente encontra só de ida. Sendo que em Moçambique a estrada principal só tem duas estradas, tipo duas faixas, né? Que ida e volta. Duas faixas de ida e volta. Se quer fazer ultrapassagem tem que entrar na faixa ao contrário e fazer. É assim. Mas aqui dizem que até é proibido. As estradas aqui são super organizadas. O Brasil é organizado. É o primeiro mundo, né? E esse daqui é o cardápio que vamos ver o que vamos escolher aqui nos lanços. E aqui quanto mais, eu acho que os preços baixarão. Um bocadinho, senhor. Ó. Depende do tanto de carne. Quanto mais carne, assim, mais caro. Ah, aqui. Essa aqui é uma carne só. Mas agora é. E ali tem comidas também, mas vamos mesmo no lanchinho, viu? Pra não demorar tanto assim. O lugar é isso. Bem bonitinho, ó. Então, aqui onde as pessoas param pra lanchar, ao mesmo tempo, tu podes comprar uma lembrança. Eu fiquei muito interessado e... Tipo, olha só essa criatividade que eu estou a ver aqui. Olha isso. Olha isso. Parece de verdade, ó. Muito bonito. Olha aí. Ó. E tem um monte de coisas também que tu podes comprar, como esta prateleira que só está cheio de mantas ou mantinhas bem confortáveis. Tem aqui essas coisas pra usar quando viaja. É, preciso de um desses. Muito bom isso. Ó. Baratinho. Olha as prateleiras. A coisa aqui também é chique, né? Tem autoatendimento. Tem o caixa. E também o autoatendimento. E o Victor ali vai pagar automaticamente. Essas todas as caixas que vocês estão a ver é de autoatendimento. Ali também tem aquelas duas caixas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Demoraram, hein? Demorou um pouquinho, né? Quatro horas daqui. Bastante. Quatro horas. Saiu de lá meio-dia, não foi? Saiu meio-dia e paramos pra almoçar. A gente parou no posto pra comer uma hora, mais ou menos, 40 minutinhos. Nossa, amor, hein? Tudo bem? Prazer. Oi, gente. Bom, chegamos aqui e encontramos uns amigos, aí que eu só acompanhava. Eu sou fã de vocês, viu? Nós também. Um abraço, coletivo. Opa, que bom, né? Muito bom conhecê-lo também. Fiquei feliz quando eu soube que você vinha. Aí nós ficamos super felizes, viu? Felicidade toda minha. E aí, pessoal, eu nem tô filmando, viu? Eu tô conhecendo. Eu me pergunto se filmo ou vejo antes. Curte primeiro. Curti, curti. Claro, né? Então, é isso. Se esse vídeo ficar pequeno demais, não estranhe. Só curtir. É, é isso aí. Nunca o quê? Eu vou com uma vaquinha de perto. De perto? Vai te chutar aí. Não vai não. Brincadeira. Mas lá, as vacas de Moçambique chutam. Chutam. Bom dia. Tudo bem com vocês? Acordei aqui no sítio do pai, gente. Ontem foi muita bagunça que até não consegui gravar mais este vídeo. Mas hoje o vídeo continua. Estamos ali com nossos amigos. Já tomamos café. Um pequeno café. E também estávamos ali a jogar bilhares, né? Sinuca. Vocês chamam de sinuca. Nós chamamos de bilhares. É muito bom acordar aqui no interior. Passarinho cantando. Toda a paz. Então, é isso. Olha só. E estamos aqui com nossos amigos. Bom dia. Olha o pai ali. Aê, estava aí colando chinelo aqui. Bora isso. E estamos aqui também com a Thaís. Bom dia. Bom dia. E fala para os amigos que eu te ganhei ali. Aquilo bom, viu? Não. Brincadeira. Ele só está me dando alguns bônus. Ele é que ganhou nas duas partidas. Eu estou aprendendo, mas na volta eu te ganho. Vai, vai. Te ganho. Diretinho. É. Já. Tadinho. É. Não é que adaptou mesmo. Então, nós vamos sair daqui do sítio para o centro da Cristina, né? O centro da cidade de Cristina, que está a decorrer um evento de caros antigos. O centro da Cristina, que está a decorrer um evento de caros antigos. Eu estou super impressionado com esta cidade. Olha só. Ele está praticamente dentro de umas montanhas. E quando a gente se aproximou da cidade, eu não acreditei que estamos a entrar na cidade. Porque não tem indício de você estar a entrar numa cidade. Esta é uma cidade que transmite paz, alegria. Eu acho que mesmo meia-noite você pode andar por aqui. Olha isso. Oh. Esta é uma construção nova, mas a maioria são todas construções antigas. Olha só. Que bonito isso, hein? Eu via o Guto levantando o drone para mostrar a cidade de cima. E, cara, eu não acreditava que era aquela cidade que a gente via nas novelas. Tipo, parece... Aquelas novelas antigas fazem por aqui mesmo. Isso é muito lindo, né, cara? Muito. E paramos aqui. Eles entraram ali naquele supermercado para poder comprar fraldas, né? Fraldas para adultos. Para poder ir doar lá no evento, né? Que está decorrer lá. Está decorrer um evento de exposição de caros antigos. Estão aqui mesmo nessa cidade, né? Então vamos sair para lá e vamos levar uma ajuda para lá. E tudo aqui é super diferente. Olha só esse supermercado, né? Você se sente... É Moçambique, mas é um lugar mais atualizado. Olha só os prédios. Os caros que você vê aqui são aqueles caros antigos que já não se vê mais numa cidade como a Paulista e tal. Olha só. O Gales está te cobrando, sempre lembro. Não sei como é que a Regina falou para você. Tem que mesmo. Fazia trilho. Aproveitar e comprar tem duas notas. Não quer vender outra nota. Não quer vender tudo. Olha aí, gente. Quem está prestigiando a nossa cidade, Imperatriz, Cristina, diretamente de Moçambique. É. Viu? Aqui tem os leões também, Bobão. O Nataniel está aí. O Thaís com o Diego também. Agora também aqui, Cristina, é um evento, os carros antigos que estão aqui enrolando na cidade. Lá na África tem leão, mas multa no leão? Não multa. Aí, viu? O montou, morreu. Quando vai multar no leão? Mas tem. Só aí, né? Só esse mesmo, né? Tem muitos parques lá. Tem muitos parques que tem leões, tem muitos animais, assim, tipo... Girafa. Girafa. Elefante. Tem a oportunidade de ver a girafa, né? Tem safári lá na África? Tem, muito. Mas vai em Moçambique também? Tem. Tem? Tem uma reserva. Legal. Então, vai, desce aí. Desce aí. Desce aí. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Vai, cara. Boa não. Valeu. Então, chegamos finalmente aqui onde vai decorrer o evento e olha só o que compraram para mim. Já me deram pé de moleque. Agora, esse é pé de moça. Eu perguntei que pé é esse de moça. Afinal, é um doce. Eu não sabia que isso é um doce, viu? E já estamos aqui com a fralda e tal, que vamos ver lá. Eu estou curioso para ver esses caros antigos aí. E, automaticamente, eu vou compartilhar aí com vocês. É muito doce estar aqui nessa cidade, né, cara? Conhecer essa cidade. É muito diferente. Tipo, há um ano atrás, isso era praticamente um sonho de viajar, né? Mas hoje está se tornando realidade, graças a Deus, né? É isso. Vamos embora. Então, meus amigos, digam-me como é que uma pessoa que vive aqui vai ter ansiedade? Como é que vai ficar deprimido? Eu acho que essa cidade é a terapia, né, gente? É a minha primeira cidade no interior, eu a conhecer, eu estou a ficar assim, perplexo. Eu estou a pensar em morar aqui. Brincadeira, né? Mas chegamos aqui. Os caros são esses que vocês estão a ver. Mas tem mais até lá na frente. Vamos se aproximar para vocês terem esse prazer de ver, né? Olha só esses caros que vocês estão a ver. Tudo antigo, né? Roatdoro. Olha só. São caros que vocês já não veem, assim, do nada, na rua. Já não veem. Olha esse. Olha esse fusca aqui. Fusca lindo, né? Valeu, valeu! Tá curando? Aqui quem entrega estral, dá para colaborar, participa de algum sorteio aqui, ó. Será que é o que? De ganhar? Não sei. Ele está sorteando brinde, bolete, dados, tudo ali. Ah, sim. Olha lá. E olha os carinhos. Continuamos ali, acabamos de entregar, né? A associação ali que está a engarear as fraldas, né? Para os idosos. E aqui, deste lado, temos esse carrinho bem lindo também. Temos esse outro. Aqui só tem da mesma marca, né? São caros que, quando vê, por exemplo, em Moçambique, são caros que já estão estacionados, já não funcionam e tal. Eu estou super impressionado por estar aqui. Muito super impressionado. Olha, as imagens saem assim bonitas. É uma cidade fofa, né? Olha, temos essas fluxuais, gente. E olha esse Fusca aqui, né? Esse Fusca, parece que o motor é novinho. Olha aí. Parece que o motor é super novinho, né? Mas é um cara que tem muitos anos. Até eu sou pequeno para esse ano, para esse Fusca, né? Sou super criança. E cá deste lado temos a Kombosa. Olha a Kombi aí. Uma Kombi bem azul e bonita, né? E olha esse carro que eu sou vindo, Veloso. E é antigo, é alto. Eu acho que é super veloz. Até abriram a tampa aqui para a gente apreciar o motor que este carro contém. Olha só. Ele é muito lindo, gente. O nome é o Alibu SS. Esse aí? Esse? Bonito aí. Parece que é esse carrinho de Hot Wheels, né? Esse chega em Moçambique. Esse aí chega. Esse? Esse chega, ó. E olha aquele. Que é isso? E olha aí essa Ford aqui, né? Que a gente ouvia lá nos filmes antiguinhos de 1800. 1800. Ainda existe. Eu pensava que já não existe esse carro. Será que é? É. Pensava que já não existe. Olha isso. E ainda está bem cuidado a cor. Talvez já aplicaram uma outra pintura, mas ele ainda está novinho em folha. Olha isso. E hoje está um calorzão aqui. Mas eu acho que está para chover, porque quando está assim, é um indício de que vai chover, né? E olha essa Kombi que está super organizada aqui. Um carinho pequenininho. Tem umas cortinas, tudo organizado aqui. E aqui tem uma pequena feira que eles revendem algumas coisas aqui. Aqui dos carros, né? Tipo faróis. Dos carros antigos. Marcas. Logotipos simples. Também tem um rádio ali. E olha aqui, apareceu um cavalo aqui, montado. Com um cachorrinho preto. Parece aquela cidade dos filmes mesmo, como eu disse. Parece que já estamos a se retirar da cidade, né? Para ver o Guto, a Thaís e o Diego já estão lá na frente. E se morre. Olha. Outros clássicos. E essa é uma pequena pracinha, né? Olha. Tudo bonitinho. Verde. Ih, paramos aqui na casa da avó, viu? É lindo. Paramos. Para conhecer. Vem, vem, vem. Sem bicho. Seja bem-vindo. Pitty. Tudo bem? Pronto aí. Só dá. Um, um. Pitty. Olha isso pra fora. Tudo bem? Oh. Qual é o teu nome? É Isabela. Isabela? É a seguidora do Guto, aí, ó. Você conhece ele, Isabela? Ele também tem canal. Segue lá. Como que é o seu canal mesmo? Pedaço, pedaço africano. Pedaço africano. Pedaço africano. Já? Então, vai. É lá da onde? Moçambique? É, de Moçambique. Moçambique, ó. Conhece Moçambique? Tá do outro lado. Ah, que lindo. Já, né? Ó, gente, vamos entrar um pouquinho. Vamos pegar água pra vocês lá. Ah, lá em Moçambique tem esse tanto de pranto, hein? Tem, mas isso aqui é mais organizado, bonito. É, né? Ó, um ar bom. É, claro, velho. Essas são minhas felixas, amiga. O que é que eu levo tudo pro Cid, falei, não levo nenhuma. Só pra vender, mano, tá? Não sei. Tá. Pamonha. Por quê? Você não gosta? Eu não dou maminha. Ah, não gosto. Não sei. Eu acho que tem Moçambique. Eu acho que tem. Mas quero... Eu esqueci. Tem cural, tem pamonha, tudo milho, né? Chegamos aqui em casa da avó, né? Da avó Sueli e fomos servidos a pamonha. Pamonha mineira. Pamonha mineira. Eu desconfio que tenha Moçambique, mas talvez não seja idêntico a esse. Então eu quero experimentar. Porque lá também planta muito milho, né? Sim. Bora aí. Eu vou dar um prato pra vocês e vocês põem a Páscoa, né? Se vocês quiserem ir com tudo aqui junto. Aqui põe açúcar, né? Açúcar, canela. Ai, que caralho. É, dá um gostinho. Essa é a salgada, né? Não, essa é a doce. Aí tem gente que faz a salgada. Eu salgada, eu não quis nenhuma. Vocês fizeram também? Fez, tem que ter gente que é diabético, gosta de salgada. Eu não sou. Vou fazer a cebola. É muito bom. Tem que ser sincero. Pode abrir ela inteira, Daniel. Ela fica toda no prato. Ela tem que tirar mais o papel. Assim? Não, isso. Tira mais folha dela. É, tem vovô até. Aí, agora vai dobrar. Isso. Depois você vai rapando as folhinhas com a colher para tirar também. É, pode dar uma raspadinha porque gruda um pouquinho na palha. Não pode perguntar, diz a minha sogra. Minha sogra está lá. Pode perder. Pode perder. Aqui é outro copinho para vocês tomarem. Tira essa água aqui. Muito bom. Top? Topizé. Topíssimo. Faz um vidinho para mim. Para mim mandar para Lucinéias. Tá? E aí, Diego, boa? Que delícia. Olha aqui. Onde está isso? É? Ah, que você chegar no Brasil, não é para fora também? Nossa, tem mais de um ano e meio, então. Sou eu vida, viu? A minha noia, uma tadinha. Tá, já, vai. Oh, prazer, viu? Já não tem você aqui na minha casa, viu? Prazer é todo meu. Eu ficava muito feliz do jeito que sua mãe e sua família foram e o meu filho lá, viu? Tá bom. Nossa, fiquei muito feliz, tá? Ele mudou muito a vida. É, né? Tá bom, tá bom. E não esquece de ver, buscar um presentinho, né? Ah, não, eu vou para lá, tá bom? Tá bom. Eu vou para lá com vocês, tá bom? Cozinhar para nós lá, tá bom? Obrigado. Tá bom? Minha avôzinha. Nós já vamos visitar a Cristina aí, ainda estamos por aí. Não, tem muitos lugares bonitinhos para vocês conhecerem. Foi um prazer. Igualmente. Nós vamos ficar o caso de lá, tá bom? É. Ó, essa casa é super organizada, bonitinha, hein? Muito linda essa casinha. Olha aí. Uma sacada ali para esta vista maravilhosa. Nossa, uma descida, nunca se levou o... Até amanhã, viu? Tchau. Obrigada, irmão. Obrigada. Olha, nós estamos indo na... Olha, aquela nuvem que está carregada lá no pique. Tá carregada lá no pique. Tá carregada lá no pique. Tá carregada lá no pique. E é gostoso. Ó, então, meus amigos, estamos a subir aqui para o pico mais alto daqui da Cristina, onde o Guto faz levantamento de voos. E paramos sempre para abrir a cerca, né? Porque sempre eles fecham. Então, tu tens de descer, abrir e fechar. E olha só. Encontramos uma árvore ali caída. Então, temos que tirar. Vamos embora. Cuidado. 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 Cuidado aí, meu pé, meu pé. Já passou, já. Só vim reto. Vamos levar ele para lá. Vamos levar ele para lá. Traz ele para cá? É. Para lá de lá? Fazer o inverso? Sim. Vai funcionar. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Pera aí. Quer comprar as capas para não tropezar assim? Vai. Força. Vai. Vai. Gente, cuidado com o tronco aí no chão. Vai. Cuidado com o pé aí, ó. É. Já foi encostado. Pera aí que eu vou ficar preso. Vai. Vamos quebrar isso aqui, ó. É. Caraca, gente. Que exercício. Ó, cuidado. Faltou um facão agora. É. Facão. Tem que andar com o facão. Cortando tudo na... Orra! Amor, amor. Vem aqui onde eu estou, ó. Você puxa por aqui. Entendeu? Puxa por acima? É. Sobe aqui no barranco. Ó, sobe aqui no barranco onde eu estou aqui, ó. Sobe aqui. Aí você puxa por aqui. Puxa pra cá. Qualquer coisa você senta aqui no barranco e puxa. Vai. Olha a situação. Meu Deus! Meu Deus! Vai! Passou, passou. Pode ir. Puxa mais. Puxa, puxa, puxa. Uhul! 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 Na mão! Meu Deus! Sem ferramentas. Não, filma uma situação aqui, amor. Eu estou aqui no meio da árvore, aqui, ó. Meu Deus! Olha aqui. Uhul! 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 Olha esse trabalho. Olha aí. Uhul! Que é isso? Olha aí. Ui! 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 Ah, você não fala. Ah, você não fala. Ah, você não fala. Olha aí. Uhul! Uhul! Ah, você não fala. Ah, você não fala. Ah! 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 Uhul! Uhul! Olha, eu subi barranco ali. Sabe? É a água. 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 Esse é a minha. Cadê meu óculos? Eu te ganhei. Isso já é tudo. A partir daqui é só caminhada. Olha só essa vista que a gente consegue ver daqui. Não dá. Um tour. Para entrar lá tem que pular a cerca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele tá muito fácil, né? Ahahahahahahaha. Minha bolsa também tá apagando. Duas Não é só uma Duas cercas Desce aí Eu vou passar por baixo Se tiver Por baixo Ah, com certeza Estamos entrando aqui Nos Estados Unidos É, México Estava aqui no México Entremos E chegamos Chegamos? Agora A gente vai subir Subiram esse muro todo Até lá em cima Para poder ver mais Mas só daqui Aquela é a cidade Da Cristina? Então quero dizer que nós viemos assim É, tanta volta Uma horinha de carro Uma horinha Ó, a cidade é aquela Olha aqui Paisagem Valeu a pena Daqui eu já não consigo Daqui eu pouso aqui embaixo Aí lá já não tem mais nada Aí voava tudo aqui Um dia eu ganhei mil e saindo Daqui Da manhã Olha aqui Já estamos em cima Mas ainda falta metade A última vez que eu escalei uma montanha Foi em Chimoio Com José Isso é Suriano Bem cansado O que é isso? Magoinho Descansamos Agora vamos continuar Com a viagem Ó, o casalzinho Que aquele monte lá Do Que escalei com o José Chimoio? É Aquilo também foi um Ah, eu acho que lá é mais baixo É mais? Ah, bem mais baixo Dá também para ver assim Todo Chimoio É que aqui é muita montanha, né? É A região é cheia de montanha Depois que você escala, né? Que não seja ninguém Que te tirou e te colocou aqui O medo da altura Desaparece Só não sei Não sei se eu posso voar Daqui Mas Desaparece O medo Desaparece I don't wanna miss a bitch And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on não sei se dá para ver daí da da câmera do celular e tal mas é uma visão que valeu a pena olha aí estão descendo ali é mole descer é mole sobe lá então falando para ele gente pensa numa picada dolorida dessa formiga aqui ela faz a casa dela no mato olha quantas vai essa dói se você cai ali já me picou antes dói muito olha a inclinação gente ainda descendo aqui eu vou nessas pedras ali é muito arriscado olha só lama só larvas larvas vira pedra agora voltamos para estamos a voltar dos estados unidos bora chora o pau chora o pau sobe eu estou oferecendo 100 reais para ir buscar meu chinelo lá para o que para ir buscar meu chinelo lá lá em cima não voltaria né amanhã sim bem descansado é isso amanhã sim mas agora meus amigos é longe mais longe mil e tal quilômetros de altitude amém hoje estamos novamente em Cristina aí olha só compramos esse sorvete aqui é uma coisa que me espanta é porque aqui tem muitos variados tipos mais de 5 6 10 tipos de sorvete de sorvete lá só tem um é sabores lá não não tem muitos não não tem muito talvez em sorveterias grandes nunca entramos nesse mas essas de rua só tem uns dois tipos outros só três tipos aqui já são lorenço só temos uma saída aqui já não desceu para a cidade de são lorenço e estamos aqui no restaurante japonês a comer umas comidas japonesas e esse daqui é o roti roux e outros pratos que não sei qual é o nome é de nome de sei lá o que porque o que é complicado cara os pratinhos mas isso não é para moçambicano não viu assim olha o chinês bom esse prato que chegou tem sashimi sashimi isso é um peixe cru cara peixe cru e esse daqui é o molho né tem que fazer isso aqui esse molho esse molho é molho doce você tá no taré vai que fica a mão vai eu comi de derrubar é no meu short branco o chão é mais gostoso a menino delícia né olha nesse aqui ó bom demais né não paga lá verdade é bom não parece peixe parece um porro japonês parece um porro japonês vocês os três parece porro japonês vou fazer isso aqui que tem creme tia e este foi o fim do vídeo que dia meu deus a gente se vê no próximo vídeo e tamo junto galera Tchau, tchau.